Nós sabemos que todos os Hashiras são extremamente fortes na obra de Demon Slayer Mas se fôssemos rankear eles, quem seria o mais fraco? Quem seria o mais forte? Quem seria as habilidades mais em equilíbrio? É nesse vídeo que vamos tirar essa dúvida de uma vez por todos Oi Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers da obra de Kimetsu Sim pessoal, vamos aqui falar um pouco mais sobre Kimetsu no Yaiba Mas antes da gente falar sobre os rankings dos Hashiras Desenvolvendo esses nove personagens cabulosos Já deixa o like nesse vídeo Já se inscreva aqui no canal E também compartilha esse vídeo com seus amigos E se você quer receber o capítulo de Kimetsu no Yaiba Se você quer receber o capítulo 191 ali em primeira mão Você tem que entrar no nosso Discord Sim, lá a gente tem uma equipe disposta trabalhando Se você quiser fazer parte dessa equipe também Você pode também, mas disposta a realmente fazer a tradução E o capítulo sai sexta-feira ali 10 horas da manhã Pra você poder comentar aqui no canal do Geek Brasil Mas enquanto sexta-feira não chega Enquanto não vê esse espeto de espadas vermelhas Rolando pra tudo quanto é lado Vamos discutir aqui no canal Sobre quem são os Hashiras mais fortes Qual é o ranking ali envolvendo aos nove espadachins Aos nove caçadores de demônios Naquilo tudo que vocês votaram E também sobre a minha opinião pessoal O meu ranking pessoal dos Hashiras E também diferenciar um pouquinho da votação de vocês Bom, se você votou Você sabe que existia uma regra lá De que eu acabei colocando todos os Hashiras Com a marca do Sol Porque senão ia ficar desvantagem Ia ter uma desvantagem monstruosa ali Para os demais pilares Mas teve algumas votações Alguns pontos ali Que eu acabei discordando E é por isso que eu fiz ali A minha votação também Então no final aqui Nos comentários Você deixa quem é o seu Hashira mais forte Ou qual é o seu ranking De um a nove ali Envolvendo a todos os pilares Claro que nós temos ali Quatro pontos envolvendo a respiração Velocidade Força E também ali A maneira estratégica de combate Nós também teríamos ali empates Então eu coloquei ali Peso técnico envolvendo a respiração Estrategista Força E velocidade Então esses quatro pontos Nessa ordem Faz com que um Hashira Se torne mais forte Que o outro Mas vamos para a parte que interessa Vamos aqui ver Finalmente os ranks dos Hashiras Para começar Vamos falando aqui Da posição Da votação De vocês Sim Vocês que classificaram os Hashiras Desde a posição nove Até a posição um E nós começamos aqui Com a posição nove Da Shinobu Coxo Pilar do Veneno Lembrando que a votação Variava entre De um a cinco E também Era ali Que parado Da força Velocidade Respiração E estrategista Basicamente A Shinobu Em força Foi votada aqui De maneira equilibrada Entre um e dois Temos também A velocidade Ali Um pouco equilibrado Entre quatro e cinco Mais o quatro Acabou levando Temos ali A respiração Em formato Três e quatro Eu discordo Muito Dessa posição Mas já já Vocês vão ver Os meus votos A minha votação E estrategista Eu concordo Entre cinco Ali De uma forma Bem massacrante Envolvendo Cinco e quatro Posição oito Nós temos Mitsuri Kanuji Que é o pilar Do amor Na posição oito Somando Quatorze pontos Na Categoria de força A Mitsuri Tem ali Sessenta pontos Cinco Equivalente A cinco pontos Se você Voltou ali Em algo Diferente Disso Eu acho Que você Precisa Voltar A reler Kimetsu Porque É dito Claramente Várias e Várias Vezes Que em Relação A força Física A Mitsuri É o Pilar Mais Forte Ali Entre os Caçadores Em velocidade Ela ficou Ali Entre três E quatro Mas o três Acabou levando Na respiração Ela acabou Ficando ali Entre quatro E três Mas o três Também acabou Acabou levando E o estrategista Ficou ali Disparado Em três Então é por isso Que ela somou Catorze pontos Temos também Tenji Uzui Que é o pilar Do som Que acaba Tendo a sua Força Ali na posição Sete Somando também Catorze pontos Mas ele tem ali Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Que a respiração Dele é maior Do que Da Mitsuri Por isso Que ele está Ali na posição Sete Voltando aqui A força dele É equiparado A quatro Com cinquenta e oito Vírgula um por cento Dos votos Temos também A velocidade Que eu discordo Discordo Mas discordo Com força Nessa categoria Aqui para o Uzui Temos ali Entre três E quatro Também Mais que três Acabou ficando Respiração Que nós temos ali Quatro e três Mas quatro Acabou levando E estrategista Temos ali A trinta e cinco Vírgula cinco por cento Ali para três Por isso que nós temos ali A soma de catorze pontos Na posição seis Nós temos Sareli Chinazugawa O pilar do vento Somando quinze pontos Contando ali Na sua força Temos ali Quatro pontos Ficou bem ali Entre os quatro E cinco pontos Ficou bem ali É realmente Equiparados ali Mas o quatro pontos Acabou levando Velocidade Quatro pontos Novamente Acabou levando ali Para quarenta e seis por cento Respiração Nós temos ali Disparado Quarenta e cinco Vígula dois por cento Para quatro pontos E estrategista O povo ficou meio Confuso Mais três pontos Acabou levando Com trinta e sete Vírgula um por cento Dos votos Vamos lá Na posição cinco Com dezesseis pontos Temos Obanai Yuguru Pilar da cobra A força dele Nós temos Três pontos Eu concordo Bastante com isso Que é dito No mangá Que ele não tem Uma força muito forte Entre os Hashiras É dito até mesmo Que entre os Hashiras Vivos Ele provavelmente Tenha a força Mais fraca Entre eles Já na velocidade O personagem Acabou levando Com quarenta e nove Vírgula dois por cento Ali O cinco pontos Respiração Nós temos ali Quatro pontos Com trinta e nove Vírgula cinco por cento E estrategista Também Quatro pontos Com trinta e oito Vírgula sete por cento Na posição Quatro Temos Que hoje O Rengoku Pilar da chama Sim O finado Pilar da chama Que acabou Salvando ali Tanto o Tanjiro Zenith Yonosuke Naquela batalha Épica Contra a casa Ele ali Com a sua força Acabou realmente Levando com Quatro pontos De quarenta e quatro Vírgula quatro por cento Temos também Novamente Quatro pontos Com quarenta e cinco Vírgula dois por cento E também Temos respiração Com cinco pontos Com quarenta e quatro Vírgula quatro por cento E é aqui Que pega Que o estrategista Ele acabou Ficando ali Com três pontos E eu discordo Também disso Mas Somando as suas votações Realmente Ficou com Dezesseis pontos O personagem A posição Três Muita gente Vai chiar Mas ficou ali Guiomei Mejima O Pilar da Pedro Sim gente Foi voto de vocês Dizem que A voz do povo É a voz de Deus Não sei Se a maioria Vai concordar Com isso Mas A força Aqui ficou Com noventa e dois Vírgula sete por cento Para cinco pontos Temos também ali A velocidade Com treinta e nove Vírgula cinco por cento Para três pontos E eu concordo Plenamente Com esse registro A respiração dele Ficou entre ali Quatro e cinco pontos Mas os cinco pontos Acabou levando Com treinta e oito Vírgula sete por cento E aqui que pega Essa parte de estrategista Dele eu não concordo E que ficou Com trinta e quatro Vírgula sete por cento Para três pontos Cara Discordo Discordo Mas discordo Com força E temos aqui A posição dois De Mutiru Tokito Pilar da Neva Vou dizer para vocês Que cara Vocês votaram Dos seus puxa sacos Dos seus personagens Favoritos Porque eu discordo Totalmente Dessa posição dois E dessa posição um A força de Tokito É ali Entre três pontos Para quarenta e oito Vírgula quatro por cento Temos também Velocidade De cinco pontos De quarenta e cinco Vírgula dois por cento Respiração Tem quarenta e dois Vírgula sete Bem, bem, bem Ali Para o ali Também com a quatro Pontos Então ele acabou Ganhando cinco pontos Mas bem ali Rápido E também temos Estrategista Com quatro pontos Então ele soma Dezessete pontos Por isso que ele está Na frente do Gilmei E o personagem ali Que é mais querido Por todos Todo mundo ama Todo mundo gosta Que é o Pilar da Água Gil Tomioka Sim, ele acabou Somando dezessete pontos Mas ele está na frente Aqui do Tokito Por causa da respiração Não, não é por causa Da respiração Depois temos a força Sim, é por causa Da força O Gilmei O Gilmei O Tomioka Ele está na frente Do Tokito Por causa da força Porque 51,6% das pessoas Que votaram Deram quatro Na força Do Tokito Do Tokito não Do Tomioka Do ali Da velocidade 46,8% Deram quatro pontos Também Na respiração Do personagem Nós temos ali Que as pessoas Deram basicamente Cinco pontos Na respiração dele Os 54,8% E eu concordo Muito Porque o cara Criou uma Décima primeira Respiração Que existiam Apenas dez Então ele criou Uma nova forma Da respiração Apenas a gente Conseguiu observar Só o Zenitsu E o Tomioka A conseguir Esse feito E o estrategista Tem ali O ponto Entre quatro pontos Envolvendo A 37,1% Dos votos Dando o primeiro lugar Para o Tomioka Agora vem o meu rank Agora vem o meu rank Naquilo que eu entendi Que sejam realmente Os pontos cruciais Dos personagens Na posição número nove Eu realmente Que se encaixa A Shinobu Koshu Com força dois Velocidade quatro Respiração cinco Estrategista quatro Dando um total De quinze Na posição número oito Tem a Mitsuri Kanhoji Que na força cinco Claro Mais na velocidade Eu vejo quatro Respiração três E na estrategista Eu vejo quatro Também Dando um total De dezesseis Temos ali Em sétimo lugar Sanemi Shinazugawa Que é a força dele Quatro Velocidade quatro Respiração cinco E estrategista três Dando um total De dezesseis Temos também Gyu Tomioka Lembrando que a força dele É quatro Velocidade cinco Respiração cinco E estrategista três Dando um total De dezessete Tenjin Uzui Por que que o Tenjin Uzui Está na posição cinco Com força quatro Velocidade cinco Respiração cinco E estrategista três Dando um total de dezessete Na minha visão Colocando a regra Da marca do sol O Tenjin Ele é muito mais forte Que o Tomioka E também o Sanemi Devido a sua força E velocidade E o controle Da sua respiração Então Se o Tenjin Tivesse conseguido Controlar ali A marca do sol Eu acho Que teríamos Um grande Uma grande oportunidade De ver uma batalha De um personagem Que bateu de frente Com duas luas Superiores Ao mesmo tempo E a gente conseguiu Observar uma evolução Fundamental Do personagem Então eu acredito Que ele Com a marca do sol Pode realmente Espernear Pode ser algo Realmente muito Polêmico Mas eu acredito Que ele estaria Na frente Tanto de Tomioka Quanto também Do Sanemi Na posição número quatro Tem o Tiro Tokito Que com a força Dele seria três Velocidade quatro Respiração cinco Estrategista cinco E também no total De dezessete Eu acho que o Kito Não deixa a dúvida De que realmente Está no top cinco Na minha visão Então é basicamente Isso que eu acredito O Banai Depois dos últimos capítulos Eu já Cantava essa bola Há algum tempo De que era Um dos pilares Mais fortes Atualmente No mangá Eu acredito Que ele seja A posição dois Dos pilares vivos Mas ele ainda É pra mim A posição número três Através da marca Do sol Então aqui na força Ele teria três Velocidade cinco Respiração cinco Estrategista cinco Dando um total De dezoito Na posição número dois Claro Kyojuru Renroku Na força dele Teríamos cinco Na velocidade quatro Na respiração cinco Estrategista quatro Dando um total De dezoito Quem bate de frente Com a casa Apenas com a respiração O a casa Que era ali O personagem Da lua superior Número três Que deu um trabalho Monstruoso Pro Tenju E também Pro Tomioka Se o Rengoku Tivesse a marca Do sol Ele teria derrotado A casa lá atrás Mas a Goteji Não quis isso Ela quis despedaçar O nosso coração E isso Acabou demonstrando Todas essas posições Envolvendo A minha visão Do lugar Aonde o Rengoku Merece E é claro A posição número um No meu ponto de vista Sem sobra de dúvidas É Giyomei Rimejima Força cinco Velocidade três Respiração cinco Estrategista cinco Então no total De dezoito Giyomei É claro Que tem que ser A posição um Não tem chance Não tem sombra de dúvidas É um excelente Estrategista Domina sua respiração Como nenhum Outro pilar Tem uma força Imensurável Para conseguir Controlar A mace dele Ao invés de utilizar Uma espada E a sua velocidade Realmente é reduzida Por causa Da utilização Da sua arma Então a gente Percebe esse tipo De poder Esse tipo De personagem Para a gente Realmente Chegar na conclusão Desse ranking Dos Hashiras Mais fortes Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse ranking Acharam polêmico Gostaram Concordam Discordam Deixem aqui Nos comentários Qual foi o seu ranking Qual foi a sua votação Se você realmente Gostou Ou não gostou Se você esperava mais Se você esperava menos O que vocês acharam Deixem aqui Nos comentários E se você quer Lerar uma história Bem bacana Uma história Bem interessante O meu livro A Teoria do Caos Está disponível Já para você ler Lá no site Da União Mangás Já temos Cinco capítulos Concluídos Vamos agora Lançar Entre o dia 21 E o dia 22 O capítulo 6 Com um pouquinho De introdução Sobre o passado Da Bela Olha só O autor Dos spoilers Da sua própria obra Vale muito a pena Você estar acompanhando Essa história Que está apenas Começando E vamos começar A realmente Trazer Essa introdução Do seu ápice Isso é tudo Pessoal Valeu Do seu ápice O用 Tipo Pode ser Isso é tudo E Tipo Beijo Tipo Então Tipo Tipo Depois Tipo 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 Obrigado.